Fala, Marceneira Iniciante! Se você está aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Renan Silvestre, criei esse canal aqui para mostrar para vocês a arte da marcenaria, para mostrar para vocês a vida real da marcenaria, tá bom? Então nós estamos aqui dentro da minha marcenaria, isso aqui não é um estúdio, é uma marcenaria da vida real, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz acabamento no MDF preto, no MDF preto TX. Isso é uma dúvida de um dos nossos inscritos e a gente vai responder aqui através desse vídeo. Me desculpem pela bagunça aqui na marcenaria, eu sei que está feia a marcenaria, é porque a gente está com dificuldade de contratar ajudante, não está achando um de obra qualificada no mercado, então a gente está aqui com essa bagunça na marcenaria. Mas feche os olhos e entra dentro da minha marcenaria, vão lá que eu vou mostrar para vocês naquele armário lá, que é um balcão que a gente está fazendo para um apartamento, olha, 2 metros, 3 metros e pouco tem esse balcão, aqui vai vir um forno, ainda temos que fazer a moldura do forno. Como eu até ensino para os meus alunos da escola do marcenaria, o nosso padrão de armário por dentro, o interior é todo branco, por fora a gente coloca a cor que o cliente escolhe, beleza? Por que a gente faz tudo branco por dentro? Primeiro para a gente economizar, porque o MDF branco TX é o mais em conta que tem, e outro aqui é para ficar um armário mais clean, mais suave, imagina um armário desse por dentro todo preto, fica estranho, né? Então a gente usa padrão branco por dentro e por fora da cor que o cliente escolher. Vou apresentar um pouco mais esse armário para vocês, lógico que não é esse o objetivo, o objetivo é mostrar o acabamento, então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o acabamento, olha só, opa, o perfil está até solto aqui, a gente ainda não colou o perfil, mas é uma porta basculante, está vendo? Falta colocar também um amortecedor ainda, colar os perfis aqui certinho, mas colocamos aqui só para ver como é que vai ficar. Aqui um gavetão, olha o tamanho desse gavetão, pessoal, olha só esse gavetão, que bacana! No curso eu ensino como é que calcula a gaveta, como é que faz um gavetão desse, no curso tem todos os detalhes, pessoal, olha o gaveteiro, ainda falta colocar o perfil alminho aqui, é claro, mas está aí as gavetinhas já funcionando, certinho, daqui a pouco a gente vai colocar os puxadores perfil, vai ficar top, já falei que vai entrar um forno, a gente vai fazer a moldura, aqui vai vir um porta-continentes e aqui são duas portinhas de abertura comum, é porta de abertura comum, faltam os puxadores também. Então, pessoal, esse é o nível de serviço aí que a gente está ajudando vocês a fazer, um serviço bem acabado, um serviço com pré-montagem na oficina para que chegue na casa do cliente e dê tudo certo, tá? E eu tenho um recado para você que quer aprender marcenaria, está com dificuldade, você está com dificuldade porque ainda não entrou para a escola do marceneiro, que é o meu curso de marcenaria, onde eu ensino todo o passo a passo da marcenaria, onde eu dou todo o suporte pelo WhatsApp. Olha só, meus alunos estão decolando, vocês têm que ver no grupo de alunos, são só mensagens de alunos que estão fazendo guarda-roupa, cozinha planejada, alunos que já têm funcionário, já estão com a estrutura melhor do que a minha. Então, vocês estão perdendo chance, estão perdendo oportunidade, tá? Em especial essa semana que o curso está com valor promocional. Se você perder esse valor promocional, você não vai se perdoar porque o meu curso é o único curso do mercado que ensina a vida real da marcenaria, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que abrir os olhos de vocês. Os outros cursos são estúdios de gravação, tá? O meu curso não. A gente mostra a realidade. Se deu certo, eu mostro que deu certo. Se deu errado, eu mostro que deu errado. Eu ensino como é que faz certo. Gente, é passo a passo. É na prática, é mostrando a vida real da marcenaria, tá? E olha só, se vocês têm dúvida, é só entrar para o curso. Não gostou? Cara, pode pedir o dinheiro de volta em até sete dias, tá? Eu garanto o meu curso. Por quê? É uma metodologia na prática, simples, passo a passo. Não tem como não aprender marcenaria dentro da escola do marceneiro, hein? E olha só, se você não entrar com valor promocional, você realmente vai ter que pagar mais caro depois. Porque não tem para onde correr. É o único curso que mostra a vida real, que ensina na prática, passo a passo. Os outros cursos é estúdio de gravação. Não vou nem ficar falando aqui. Então, vamos lá para a bancada, que eu vou mostrar agora como é que você faz o acabamento no preto TX para não ficar aquelas marcas, para não ficar aquele acabamento estaqueado, tá? Então, isso é uma dúvida de um dos nossos inscritos. Eu vou tirar aqui agora, tá? Bora, então, para a minha bancada para a gente já fazer esse acabamento. Então, o que você vai precisar para fazer esse acabamento? É claro, a peça de MDF que você vai usar para fazer o acabamento. É óbvio, né? Aqui eu estou com uma amostra. Isso aqui é uma sobra de material, na verdade, que eu peguei para mostrar para vocês. É um preto TX, tá, pessoal? Vou chegar bem perto aqui, para ver se dá para vocês verem como que é esse material. Por que o nome é preto TX? Porque ele tem uma textura. Ele tem uma textura. Ele não é completamente liso. Ele é como se fosse o branco comum, né? O branco TX, porém, muda só a cor. O material é a mesma coisa, tá? Então, preto TX, nós vamos usar a fita de borda também, preto TX, né? Que é próprio para esse preto aqui. Vamos usar uma espátula. Você pode usar essa espátula de marceneiro raiz, né? Feita de fórmica. Ou você pode usar espátula de marceneiro Nutella. O que é espátula de marceneiro Nutella? Aquela comprada de material de construção. Você escolhe aí. Vamos usar também uma lata de cola. Cola de contato, hein, pessoal? Você quer a cola de contato? Vou usar aqui, ó, um toquinho de MDF. Isso aqui é um restinho de MDF que eu peguei aqui na marcenaria. Abaulei a quininha dele, ó. Dei uma abaulada na quina dele, ó. Para a gente poder ajudar aqui no acabamento. Esse aqui é o segredo do acabamento. Esse toquinho aqui, ó. Já vou revelar lá. O toquinho é o segredo do acabamento. Então, o que a gente vai fazer? Duas demãos de cola no topo do MDF. Uma demão de cola na fita. Beleza? Vamos para a prática, então? Vamos botar a mão na massa. Esse aqui é o vídeo para você que é iniciante. Para você que está querendo começar na marcenaria. E está aí perdido. Não sabe como é que faz o acabamento. Principalmente no preto. Você vai aprender agora. Fica comigo. Vamos lá. Então, pessoal. Bora lá, então. Igual eu falei para vocês. Duas demãos de cola no MDF. Vamos dar a primeira demão aqui e eu já te explico. Olha só. Pega um pouco de cola. Vem passando aqui no MDF. Olha só o processo. Joga um pouco de cola. Joga para cima. Joga para cima. Puxa para baixo. Joga para cima. Puxa para baixo. É esse o movimento que você tem que fazer para passar a cola. Pronto. Está vendo? Tem que ficar com cola bem uniforme em toda a peça. Não pode ter falhas. Está bom? E não pode também ter excesso de cola. Senão vai prejudicar o seu acabamento. O que você faz depois de dar essa primeira demão de cola? Você vai esperar secar. Isso mesmo. A cola de contato só cola legal depois que seca. Então vamos esperar secar aqui essa primeira demão. E a gente volta para dar a segunda demão e dar sequência com o nosso acabamento. Então nós já estamos aqui com a nossa peça com a cola seca. A primeira demão já secou. Aí você me pergunta. Mas Renan, como é que eu sei que a cola já secou? Qual é o ponto certo da cola? Gente, a primeira demão você vai simplesmente passar a mão. Olha. Passou a mão. Não sujou sua mão de cola? É porque a cola está seca. Olha. Passou a mão. Não sujou. Está seca. Já pode vir com a segunda demão. Ah, quanto tempo demora a secagem? Isso vai depender da sua região. Se é quente, se é frio. Isso não importa. O que importa é você colocar a mão. E está seco. Você já pode vir com a segunda demão. Então vou vir aqui com a segunda demão. Tá? Peguei mais um pouco de cola. Vou dar a segunda demão aqui. Joga a cola para cima. Puxa. Puxa. É o mesmo processo. A mesma coisa. Sem deixar falhas e sem deixar excesso. Isso é muito importante. Sem falhas e sem excesso. A espátula tem que ter esses dentinhos aqui. Está vendo? A minha espátula tem os dentinhos. Essas ranhuras. Que é justamente para deixar a cola no grau certinho. Não pode ser uma espátula lisa. Senão não vai dar certo o seu acabamento. Agora, enquanto vai secando a segunda demão de cola, nós não vamos ficar parado. Nós vamos fazer o que? Vamos cortar aqui a fita. E vamos dar uma demão de cola na fita. Porque a fita não precisa de duas demãos. Por que a gente dá duas demãos de cola no MDF? Porque o MDF ele suga a cola. Então a primeira demão é para selar o MDF. A segunda demão é que realmente vai colar. Eu já fiz um esqueminha aqui com a pecinha de 6 milímetros. Passei cola aqui. Cola de contato. Deixei secar. Está seca. Está vendo? E aí o que eu faço? Pego o lado inverso da fita. Que é onde a gente precisa passar a cola. E deixo para cima aqui. Bem prático agora para a gente passar essa cola. Agora a gente vem fazendo o mesmo movimento que a gente fez no MDF. Joga a cola. Puxa. Joga a cola. Puxa. Mesmo processo. Gente, é bem simples. Eu aposto que você vai tirar de letra. Então eu já posso até tirar a fita daqui. Ela está molhada. Vou esperar ela secar também. Esperar ela secar. Para a gente poder colar na peça de MDF. Aqui já está até quase seco. Aqui mostra aqui. Está vendo? Aqui não secou. Não secou. Está vendo? Eu não posso colar ela assim. Ela tem que estar seca. Se não vai dar errado o acabamento. Então eu vou esperar aqui alguns segundos até secar e a gente volta para poder estar colando e mostrar para vocês o mistério aqui do acabamento para ficar top. Então vamos lá pessoal. Já está seco aqui a cola que a gente passou na nossa peça de MDF. Olha só como é que já secou. Esse é o ponto da cola. Esse é o ponto da cola. Você passa, você cola o dedo. Dá até uma repuxada no dedo, mas não sai cola. Está vendo? Olha só isso galera. Dá uma repuxada no dedo, mas não sai cola. Esse é o ponto certo da cola. Beleza? Então já secou também aqui a cola que a gente passou na fita. Vocês podem ver. Não suja o meu dedo. Então já está sequinho, certinho. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente colar a fita. Você escolhe. Se você começa de lá para cá, daqui para lá. Isso você escolhe. Olha só. Sempre deixando sobrar a fita para baixo e sobrar a fita para cima também. Olha só como é que vai sobrar a fita. Deixa sobrar na borda também. Não coloca a fita a conta não. Está sobrando aqui embaixo. Está sobrando em cima também. Está vendo? Sobrando. E vai sobrar também na ponta. Então tem que ter sobra, pessoal. Tem que ter sobra para dar certinho o seu acabamento. Agora colou a fita. O que você vai fazer? Vai pegar um toquinho de MDF e vai apertar. O que eu fiz? Eu abaulei aqui a quina do toquinho de MDF. Você pode também colocar aqui um pano. Ou algum tipo de material menos agressivo para não arranhar a fita na hora de passar. Mas como eu não aperto muito, eu uso assim mesmo. Direto o MDF. Não tem um problema. Você não pode apertar muito, né, pessoal? Então você dá uma apertada aqui na quina. Está vendo? Dá uma apertada aqui na quina de baixo. E depois você aperta no meio. Aperta no centro aqui certinho. Pronto. Está colada a nossa fita. Depois que secar aqui vai ser difícil de tirar essa fita. Então agora nós vamos finalizar aqui cortando a fita e dando o acabamento. O acabamento vai ficar top, pessoal. Vai ficar perfeito. Pessoal, eu esqueci até de falar com vocês. Quem quer realmente entrar para o meu curso da Escola do Marcineiro com valor promocional. É só clicar no link aí na descrição do vídeo. Vai ter um link aí que leva para o meu site, para a minha página de inscrição. Você vai lá, faz a inscrição certinho. Se tiver dúvida, tem um botão lá que você fala direto comigo no WhatsApp. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp também. Porque eu tiro as suas dúvidas sobre o curso. Mas realmente vale a pena conferir, porque é um curso passo a passo. Eu vou tirar você do iniciante e vou realmente te levar ao profissional. Vamos dar continuidade aqui. Vou cortar agora a fita e dar o acabamento. Então, pessoal, vamos lá efetivamente na prática dar esse acabamento. É claro que você que é um marceneiro profissional, talvez você tenha outro jeito de fazer. Esse é o meu jeito de fazer e eu ensino para os meus alunos assim, tá bom? Mas tem várias formas de trabalhar, gente. Vamos lá, pegar um estilete, dar um piquezinho aqui, tá? Com muito cuidado para não estragar o MDF. Depois você vem com um toquinho de MDF, ó. Toquinho para poder fazer o processo. Vou virar aqui para mostrar melhor. Olha só, pessoal, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Cortando a fita, olha só. Cortando a fita, ó. Olha o movimento, ó. Estou tentando tirar a mão da frente para não atrapalhar. Olha o movimento. Beleza? Cortou a fita? Já está pronto o acabamento? Não, porque se você passar a mão, ó. Você sente um restinho de fita ainda, meio cortante aqui. Agora o que você vai fazer? Vai finalizar aqui o corte da fita. Nas bordinhas, você pode cortar com estilete ou com a tesoura. Até te recomendo cortar com a tesoura, que é realmente melhor. Agora que vem o mistério, pessoal. Agora que vem o segredo. Fica um restinho de cola aqui, ó. Você pode vir com a estourinha contínua, tirar esse restinho de cola para não te atrapalhar, tá? Ó. Tirou o restinho de cola. Agora você pega o toquinho de EPF. A parte crua do toquinho, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você começa de baixo, vem abaulando ele, ó. Tá vendo? Ó. Então se liga aí no movimento, ó. Ó. Eu conheço marceneiros que trabalham há tempo na marcenaria e não usam esse recurso aqui, hein, gente? Conheço marceneiros que trabalham há tempos e não usam essa técnica aqui milenar do toquinho de MDF. Pronto, pessoal, ó. Aí é claro que fica um restinho de cola. Você vai ter que vir com a estourinha contínua para limpar direitinho. Mas fica show de bola o acabamento, ó. Não fica estaqueado, tá vendo? Fica lisinho o acabamento. Não fica marcado aqui o MDF preto, igual fica quando você faz com a lima. É óbvio que se você souber trabalhar com a lima, também não fica. Vou fazer o outro lado com a lima para vocês verem. Tá aqui, ó. Vou fazer com a lima, tá? Que é outra forma muito usada de fazer o acabamento. Você corta também com o mesmo processo. Pode também dar uma limpadinha com a estoura para poder tirar o excesso de cola. Aí você vem com a lima, só que com a lima você tem que tomar muito cuidado. Não apertar muito a lima, senão vai ficar cheio de marca. Ainda mais o MDF preto, fica ridículo, ó. Ó o movimento, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Dois meio diagonal assim, ó. Dois, dois reto, ó. Dois, 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 dois. É uma técnica. Dois, dois. É a técnica do acabamento com a lima. Acabei de inventar, hein? Brincadeira. Eu ensino isso lá na escola do marceneiro, ó. Fica bom também. Se você tiver habilidade com a lima, fica bom. Só que para quem é iniciante, o toquinho de MDF é a melhor opção, tá? Porque o toquinho de MDF não tem frissura nenhuma. Não tem nada para arranhar o MDF. Então é a melhor opção para você que está iniciando. Realmente é a técnica milenar do toquinho de MDF. Vou limpar aqui. Para vocês verem com a lima também como é que ficou top o acabamento. Mas, obviamente, para você que está iniciando, eu super recomendo aí o toquinho que vai ser mais prático e mais fácil de você fazer um acabamento bacana, tá? Então, marceneiro e iniciante, nós chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Estou muito feliz porque você ficou comigo até o final do vídeo. Obrigado pela sua presença aqui dentro da minha marcenaria, tá? Espero que você tenha pegado a visão aí em relação ao acabamento, principalmente em acabamento brilhante, acabamento preto, que é muito bom você usar um toquinho para poder fazer esse acabamento, tá? Claro que depois você tem que limpar bem limpinho com o thinner, porque fica meio esbranquiçado mesmo a fita de bordo depois que você dá o acabamento, que é o restinho de cola que sempre fica grudado, tá? E outra dica aqui, dica especial para quem ficou até o final. Para você limpar o MDF preto, para ele não ficar aquele MDF meio russo, meio esbranquiçado, você pode usar querosene. É bem melhor do que o thinner para limpar o MDF preto. Ou então você pode também passar glicerina. Compre a glicerina, passa no MDF, ele vai ficar brilhando, vai ficar top, tá? O MDF preto eu estou falando, hein, pessoal? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto, até o próximo.